Fala aí, era firmeza, com o Chico aqui, fala o Lidro, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de universo Essa série que vocês amam pra crambar, então já vem deixando aí, o seu beijo lá que me aventando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem E olha só gente, hoje viemos aqui para fazer uma coisa que vocês vão gostar, eu tenho certeza gente Ó, eu já gostei da ideia, eu imagino que vocês vão amar a ideia Que basicamente é o seguinte, hoje viemos aqui para fazer um carro, sim, um carro Olha que demais gente, a gente vai fazer um carro, que top Se vocês curtirem a ideia de fazer um carro, eu quero que vocês deixem no comentário Deixa o like também que é muito importante pra apoiar a série E basicamente a gente vai poder fazer várias outras coisas, tem helicóptero, tem essas coisas muito tops pra gente fazer E bem gente, basicamente pra gente fazer primeiramente, antes de fazer o carro A gente vai precisar fazer uma outra coisa, que basicamente é assim ó gente Vou fazer uma pergunta pra você, pra a gente ter um carro, pra gente dirigir ele, o que a gente precisa gente? Ó, se você falou nos comentários, agora carteira de motorista, você está correto gente A gente vai precisar de uma carteira de motorista pra gente fazer a nossa, a nossa negócio, tá ligado? A nossa, o nosso carro, sim Mas aí você pensa, mas Nitor, como é que vai fazer uma carteira de motorista? Basicamente a gente vai precisar de lápis azul, a gente vai precisar de ouro e de ferro Coisa que a gente tem sobrando gente Então, olha só, agora a gente tem a nossa linda carteira de motorista É tão fácil quanto na vida real gente Ai, já veio o bicho chato aqui O meu drone morreu, e aí os bichos aproveitam, aproveitam né? Porque, é, o meu drone meio que não é imortal, tá ligado? Então meio que uma hora ele vai morrer, uma hora não Querendo ou não, quer dizer, ai Sai Morri Morri Ai meu Deus do céu Sai 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 Bicho feio Pronto O chato é que eles dormem muita coisa né? Fiquei lotando um inventário à toa Sai Pronto, matei E olha só Basicamente Pra, é... Não, 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 não Pra gente fazer o carro A gente vai precisar de algumas coisas E eu acho que já tem já né? Mas, vamos dar uma olhada na nossa carteira de motorista Ver como é que ela é Olha só Ahn... É... Eu não sei o que é o rate não gente Mas, 1.8 Eu não sei o que que é A visão Acho que é boa É... Donor O que que é donor? Eu não sei o que é donor não gente Eu não sei o que é uma licença E tá o meu nick aqui bonitão Gente, muito legal Gostei, 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 gostei Inclusive, esse daqui é o meu nick no Twitter né? Caso você queira seguir Vai tá na descrição do vídeo E aí, qualquer coisa É só você ir lá e seguir Pô, 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 pô Pô, pô E vai ser uma coisa muito legal E com essa carteira de motorista A já poder dirigir o que a gente quiser basicamente Ó, nesse mod tem Micicleta Não, esse aqui no caso é moto né? Tem helicóptero Tem bicicleta Tem avião Camionete Tem muita coisa muito legal gente Vai poder dirigir mais pra frente Vai ser uma coisa muito legal gente Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos começar a construir o nosso carro Olha só Pra gente fazer o banco dele A gente precisa de lã Eu tenho lã Graças a Deus eu tenho lã Pera aí Deixa eu só guardar algumas coisas aqui Porque o meu ventre tá meio que lotado E eu não gosto de ventre lotado Vocês sabem que eu não gosto Ah, vou colocar Isso daqui E eu vou aqui Eu vou colocar o meu vidro Pronto Só pra não deixar lotado o meu ventre Que eu odeio isso gente Tá Fizemos aqui já o nosso lindo Bancão Supremo da morte Uma têfera E aí Pra gente fazer roda A gente precisa disso aqui Tá Então é bem fácil fazer roda A gente só tem que colocar assim 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 Prontinho Olha só Vou fazer assim Tu 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 Quatro Eu botei um pouquinho mais Do que devia né Eu percebi isso Calma aí Botar um aqui E tirar dois daqui Pronto Agora A gente tem que colocar ferro Aqui no meio E fazer Acabou Calma Eu já fiz uma roda a mais Se pá Calma Eu acho que eu fiz roda Ainda mais Ah não Ah graças a Deus Foi certinho gente Tem esse negócio aqui Que é uma É Ah eu esqueci o nome Desse negócio aqui Ah bem Chama gear inglês Tá ligado Ah É Calma Deixa eu ver É Barra de ferro Tá aqui Ah tá Certo Porque eu as vezes Eu fico tão desesperado Que eu acabo nem vendo As barras de ferro Tá Prontinho E A gente pode jogar fora Ah Isso daqui Vou jogar isso aqui fora Tá Ah A gente precisa mais Da bateria Ai meu Deus do céu A bateria vai ser o problema A gente já tem repeater Mas a gente não tem esse granito aqui Então a gente vai ter que procurar Esse granito por aqui Calma Deixa eu ir por aqui mesmo Provavelmente a nossa caverna Deve ter um pouco de granito Ah que beleza Quanto será que a gente vai precisar Será que eu tenho o suficiente Ah eu não sei Ah deve ter sim Olha isso Olha quanto granito Calma Eu vou jogar uma coisa fora Ah Isso aqui Pronto Calma Ai caramba Calma 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 Pegar isso aqui Isso aqui Prontinho A gente tem 11 granito agora Vamos pegar o máximo possível Porque provavelmente vai precisar Pra fazer as outras coisas Deixa eu ver aqui Pera aí Ah Motor 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 Será que só o carro tem motor Ah não Aqui é o motor Aqui não tem motor Mas tudo bem Tá Vamos pegar aqui Prontinho A gente vai ter o nosso lindo carro E vai ser uma coisa linda Tá Vamos por aqui Deixa eu dar um voagem aqui Prontinho Prontinho Tá Certo Agora pra gente fazer o nosso motor Calma Deixa eu fechar minha porta primeiro Pronto Fechei minha porta Pra Não entrar nenhum monstro aqui Tá Prontinho Fizemos o nosso motor Caramba Nós inventaram o motor de novo Mas pelo menos Agora quando eu fizer O nosso carro Vai esvaziar bastante Pô Prontinho E agora Temos um lindo carro Sai Sai Ai bicho chato Esse bicho que tá aparecendo aqui É muito chato pessoal Morri Ai ele me matou Vou pra lá Vou pra lá também Se você quer ficar Aí fica Fica aí bicho Tenho Meu Deus do céu Eu tinha que colocar Em algum lugar plano né Vou colocar Eu vou colocar aqui Eu ia colocar no gelo Mas como é que eu ia trazer de volta né Aí complica um pouquinho Tá Vamos botar aqui E agora A gente pode entrar Eu não tô conseguindo entrar pessoal Por que eu não tô conseguindo entrar Calma Deixa eu pegar aqui ó Ô carro Eu tenho que entrar com a carteira motorista Ah agora Deu Eu tenho que entrar com a carteira motorista Eu acho Ah Ele buzina Se eu clicar no número 1 Ele buzina Olha Aqui ó Calma Eu vou voltar aqui ó Tem um cavalo na minha frente Sai 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 Ele Não vou sair não Não sai não Mas nem ferrando Calma Vamos ver o que mais ele faz Eu acho que Eu acho que ele só mais que anda né Ele dá uma andadinha Ai Ai meu Deus do céu Ai Ai Ele é meio bugado pra subida Eu percebi isso Sai daqui Eu tô passando reto pra esses caras Calma Vou até dar uma bozelada pra ele Pra eles aprenderem aqui ó Eles são muito chatos São feio 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 Calma Será que isso aqui entra dentro de casa Eu Não não entra É Eu tava pensando nisso mesmo Eu podia fazer uma garagem né gente Porque sei lá Ia ficar bonito eu fazer uma garagem por aqui Tá Mas por enquanto eu vou deixar aqui na frente de casa Sai Bicho feio Bicho feio Bicho feio E é você também É feio Ó Só acho que eu tenho Morri Ai meu Deus do céu Eu ia falar só acho que eu tenho uma gente Pega que vai acabar me morrendo pra ele Tá Batei pronto Certo Será que dá pra gente fazer outra coisa Agora que eu pensei Porque Meio que a gente Ah Tem mais coisas pra fazer né Podia tentar fazer essa bicicleta Deixa eu ver o que tá faltando pra gente fazer ela Ah Falta pneu Beleza Isso daqui é fácil Eu posso fazer isso daqui Eu acho Calma aqui 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 E Dois ferros Aqui Prontinho A gente conseguiu pelo menos fazer As rodas que precisa né Precisa agora de dois Ai meu Deus do céu Calma Eu devo ter Devo ter lã em algum lugar por aqui Ai meu Deus do céu Eu não sabia que eu precisava Mais Calma Será que eu tenho Se eu tiver linha já tá bom já Se eu tiver linha já serve já Linha Não 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 Eu vou ter que procurar Ovelha por aqui Porque Eu quero fazer também uma bicicleta Tá ligado Tem duas coisas Imagina que legal Ferro A gente só precisa do mesmo É É Do negócio né Que é do banco né Tá vamos ver se eu encontro Alguma coisa Ah não Pera agora que eu lembrei Agora que eu lembrei gente Que sorte Que sorte Tem essa barra aqui Que o Evita acabou fazendo E ele nunca mais usou É pra Pra burrinho dele Mas Sei lá Tá ligado O nosso A nossa moto É um pouquinho mais importante Que esse burrinho aqui Pronto Agora temos Lã O suficiente Para fazer O banquinho Bonitão Tá O banquinho vai poder ser feito Agora pronto Fiz o banquinho E agora Vamos fazer Ah Ai Ah Eu não tenho stick Ah Eu não tenho stick Que beleza A coisa mais fácil de ter Eu não tenho Ai meu Deus do céu Eu sou muito burro Calma Deixa eu só guardar umas coisas Porque eu tô percebendo Que o nosso inventário Fica lotado muito fácil Gente Isso daí é muito ruim Calma aí Vou botar aqui E aí Eu faço É O stick aqui Tá ligado Pronto Fiz o stick já Certinho Agora a gente vai poder fazer A nossa Bike Suprema Vamos ver como é que é essa bike aqui Acho que a bicicleta Não precisa de caras de motorista Precisa? Ah não precisa não Mas deixa eu ver Se ajuda Não Não faz nada não Olha só gente Que legal Eu pareço que ele palhaçinho lá Do filme Jogos Mortais Vamos jogar um jogo? Eu sou o Nitrinho Vamos jogar um joguinho Meu Deus do céu Agora eu tenho Calma Ah eu achei que ele Ele achei que ele buzinava Não acredito É impressão Meu filho Ele empina Ah não acredito Calma Calma Eu vou empinar Vou empinar Vou Pera Vou 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 Ah calma aí Eu achei que ele ia falar comigo Mas não deu certo Tá Olha só Eu acho que eu tô com fome Calma Meu Deus do céu Olha que legalzão gente Ela não é tão rápido quanto o carro Não é tão rápido quanto o carro Mas tudo bem né Pelo menos É bem divertido Igualzinho o carro né Olha isso Eu estou empinadão galera Pão 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 Empinado 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 Olha só Como eu sou Radical Calma aí Calma aí Calma aí É difícil Eu tô tendo que controlar o mouse Clicar o 4 E andar ao mesmo tempo Sai bicho feio Você tem o seu cavalo Dane-se Eu tenho a minha bike Sai cavalo Você também Você é feio Ah foge mesmo bicho Foge mesmo Roubeu o cavalo dele Dá pra fazer Eu não sabia que dá pra fazer isso não Eu não sabia disso não Mas é muito legal Roubei o carro dele Ó Vamos botar nosso carro de volta Que legal gente Caramba Agora a gente tem uma bicicleta E um carro no nosso negócio Caso a gente traga um participante pra cá Pelo menos você não vai Vai tipo Anda de apê Tá ligado Será que deve andar mais de uma pessoa no carro Não Eu acho que não né Porque ele é tipo Só tem uma cadeira né É muito burro também né Na bicicleta menos ainda Aí que não dá mesmo Meu Deus do céu Calma Agora eu tô com uma dúvida Será que ele anda mais rápido na água Porque pensa É Você anda mais rápido na água Imagina Será que isso aqui anda mais rápido na água Pera aí Pera aí Calma Será que eu consigo tirar Achei Eu acho que eu não consigo tirar ela do chão não Pera aí Vamos entrar aqui nela aqui E ir para o gelo Vamos dar uma olhada lá Vai que anda mesmo né Se ela vai ir Aí ia ser muito legal A bicicleta eu arrisco Mas a minha Meu carro não arrisco não Porque o carro é mais precioso né gente O carro Deu trabalho Deu um pouquinho de trabalho Na verdade pra vocês Conseguir os itens Então Eu não vou arriscar Tá Eu O bicho chato Eu morri já Ai meu Deus do céu Eu não falo mais nada Esses bichos aí São muito chatos Ai ai Tão bugado Pronto Voltei Certo Tá vamos ir por aqui E testar agora Se isso daqui funfar Ou não funfar né Vai que não funfar Calma vamos por aqui Ai meu Deus do céu Pronto 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 Ai Bicho chato Bicho chato Oi gente olha só Enquanto Esses vídeos aqui Eles estão saindo Eu queria falar Um aviso pra vocês Que é basicamente o seguinte Enquanto provavelmente Vocês estão assistindo esse vídeo Eu estarei De mudança de casa Eu estou Mudando de casa Ai meu Deus do céu Estou mudando de casa E basicamente Provavelmente esse vídeo aqui Eu sei Não é os melhores vídeos Porque Eu tive que gravar Meio que na pressa Não na pressa Mas tipo Gravar sozinho Gravar sem os amigos Porque É meio que eles estão Dormindo nessas horas E eu não pude Chamar ninguém pra gravar Porque ia ser muito chato Também gravar Essas horas aqui Com meus amigos né Nós tudo bem Foi muito divertido Gravar esses vídeos aqui Espero que vocês tenham Apoiado todos eles Quando eu mudar de casa E pegar a internet Eu vou poder ver Se vocês apoiaram ou não Mas tenho certeza Não preciso nem ver gente Na realidade Eu acho que eu não vou nem ver Porque eu tenho certeza Que vocês vão ter apoiado Bastante Ter inscrevido no canal Feito várias coisas Provavelmente eu não respondi Nenhum comentário Nesse tempo Porque não teve nem como né gente Porque foi muito rápido Foi da Do domingo pra Pra quarta Tá ligado Tive que adiantar todos os vídeos Inclusive Hoje já é terça Já E eu tô quase Adiantando quase tudo Tá ligado Calma aí Deixa eu botar aqui Calma aí Botar aqui E Opa Morri Ah beleza Ah e pelo menos Eu nasço rápido E consigo chegar lá rápido né O duro quando eu renasço Por algum motivo dá uma lagada Eu não sei porque Eu acho que é algum bug do mapa Ou não Eu acho que é o bug de algum mod Eu tenho as minhas peitas já Que no caso Eu acho que é O mod do cachorrinho Sabe É um cut pup O nome dele E Eu acho que é ele Por causa que Ele spawna muito o cachorrinho Gente É muito estranho Tudo bem Tá vamos colocar aqui E aí Vamos trazer a nossa bike pra cá E testar ela rapidão Vem cá amigo É Ah tá Chegando a subir em cima dela Meu Deus do céu Calma Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair em cima dela Porque se eu cair na água Já era Perdi a bicicleta Vamos lá É É Não anda tão rápido assim Mas mesmo assim É muito legal né Vamos combinar né gente Até que é bacana Meu Deus do céu Gente Foi muito legal Gravar este vídeo gente Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Termino com essa hornet aqui Tchau Fui Ai cai na água Meu Deus do céu Tchau